Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês e galerinha no vídeo de hoje eu vou trazer o top 5 armas do meta para subir de ranqueada galera, eu não tô falando de arma do competitivo, arma pra x1, eu tô falando de arma pra subir rank galera, o que todo mundo quer saber, Gits como é que eu faço pra pegar lendário, qual é as armas meta, me dá umas dicas galera, então eu fiz um top 5 aqui e coloquei dois bônus também e vai ser isso galera, então vamos começar aí no top 5 galera, a top 5 eu coloquei a K117 fim de ano galera, que seria a K117, galera essa arma ela é muito forte desde a season 1 galera, ela ficou várias e várias vezes aí no top de melhor arma, só que só que sofreu uns nerfs, aí chegou outras armas, ela acabou caindo de posição e por isso que ela tá na minha quinta posição. Galera, por que que ela tá no top 5? Gente, ela é boa de curta média distância, longo alcance, ela é boa para marcar, ela é boa para defender, dá para jogar no seixo e destrói, dá para jogar na dominação defendendo uma área, dá uma avançada, ela é perfeita para qualquer modo de jogo que você quiser jogar, você pode jogar com ela tranquilamente, por isso ela tá se mantendo no top 5 e é isso galera, simbora para a próxima. E pessoal no top 4, toques tambores. Galerinha é ela, BK57 clã, ela tá no top 4, ela teve recentemente, ela teve 3 buff nela e agora ela está muito boa, ela tá matando rápido, ela é boa a longo alcance, ela é boa para perto, então para subir ranqueada você pode jogar com ela facilmente que você vai subir tranquilo. Galera, ela tá bom, ela tá ótima de perto, você vai jogar um hardpoint, você pode ficar defendendo, você pode ficar de longe para defender o hardpoint, dominação dá para segurar B, dá para segurar A, dá para segurar C, dá para ruxar. E galera aí, o que tá tendo ela tá ótima, a cadência dela é boa, a mobilidade não é muito daquelas, mas funciona o dano não é tão alto, mas a precisão tá perfeita. E ainda mais agora que lançaram aí a da Wild West aí, a mira de ferro dela tá linda, tá maravilhosa, aí o turno que comprou o passo e conseguir ela vai ter mais facilidade ainda e é por isso que ela tá no top 4, galera. Podem focar nela que vocês vão conseguir subir de ranqueado. E pessoal, no top 3, exclusivamente a minha queridinha no game, que ela era a arma mais forte na na Season 1, na Season 2, na Season 3, aí ela sofreu o nerf e agora ela foi um pouco bufada novamente, é a queridinha de todo mundo, a MSMC, galera, ela é top demais, galera, ela consegue aniquilar os inimigos muito fácil, galera. Você vai jogar hardpoint, cara, o cara encostou, o cara morreu, velho. Mano, essa MSMC ela é muito boa, mas ela de longe já é muito ruim, por isso que ela é situacional, clã. Vai jogar dominação, tu vai jogando tentando pegar um respaldo, tu não vai jogar doido com ela, tu tem que jogar em local que tu consegue ter cover, essas coisas, pegar o cara desprevenido e lembrando que é pra subir de ranking, galera. Tu não vai querer pegar na Crossfire MSMC e ruxar pelo meio, né? Tu vai indo pela direita, pela esquerda. Ela é ótima no Sushi Destroy, galera, porque não vai ter muita gente, o cara morreu no Nassi de novo, isso ajuda demais. Team Def Match, mano, ela perfeita, ela tá no top 3 fácil, é uma arma muito boa. Eu acho que de frente no mano a mano, talvez ela só perde pra Faro, que a Faro é uma rajadinha, os caras foram bem rápido, talvez ela perde, mas ela tá de mano a mano na frente pra curta distância, ainda não tem pra ninguém, mas você me serve a mais rápida aí do game, por isso, vocês podem jogar aí. Falam que é difícil segurar o recall, eu particularmente não acho. Você só sei treinar um pouquinho que ela é bem fácil. Então, por isso que ela tá no top 3, galera, essa arma aqui, ela é demais. E galerinha, chegamos no top 2, quem será no top 2? E o top 2 é ela, a Hus, conhecida como AKS. Galera, ela atualmente, ela tá sendo a melhor submetralhadora atual, por quê? Porque ela consegue pegar os inimigos um pouco mais longe, ela se desempenha bem de perto, se desempenha de média curta distância. Então, por isso, ela, pra todos os modos, pra um geral, ela tá a melhor submetralhadora. Claro, de frente a MSMC, ela é mais forte, só que num geral total, ela tá sendo a melhor arma. Ela tem um dano super alto, a cadência é boa, a mobilidade excelente. A precisão, depois que pega o recall dela, quase nulo, depois que pega as manhas dela. E por isso, ela tá no top 2, galera. Eu, particularmente, não gosto muito dela, mas tô começando a gostar. E, realmente, esse meta é dela. Ela tá muito forte, galera. Vocês podem ver aí, tem campeonato, o pessoal tá jogando bastante pra subir em rank, pode focar nela, dá pra jogar praticamente todos os mapas. É claro que um ou outro você vai se adequando pro seu estilo de jogo e ela, com certeza, aí tá no top 2. Vocês podem focar nela sem medo que ela tá muito forte. E, pessoal, finalmente chegamos aí no top 1. 1, solta os tambores. Brincadeiras à parte, clã. A top 1, todo mundo pensou que era a HBR, mas não é, galera. A KN44. Por que que ela é a melhor arma para subir na ranqueada atualmente, Gitz? Então, com o nerf da HBR, muita gente ainda não tem HBR. A KN é uma arma que quase todo mundo pegou ela. Ela tá uma arma muito forte, ela tá excelente de perto, ela é excelente de média distância, mano. Cara, ela é perfeita, cara. Ela tá fácil, aí é a melhor a R aí do jogo. Ela é boa pra segurar local. Tu vai segurar a B, tá perfeito. Tu vai segurar a A, tá tranquilo. Se te destrói pra marcar. Cara, essa arma, ela tá excelente. Vocês podem focar nela, ela mata muito rápido, clã. Ela tá muito boa mesmo. Você pode usar ela com mira, pode usar sem mira, você usa a descarregadora estendida. Galera, pode focar nessa arma aqui, que não é uma arma difícil. Você vai dominar muito, muito fácil ela e você vai voar nas ranqueadas com ela, clã. Pode focar nela. Galera, do meu top 5, você pode fazer 5 classes com essas aí. Pode colocar, adicionar uma sniper, às vezes tu quer jogar de sniper, que você vai subir de rank muito fácil, galera. E claro, não adianta nada você ter arma do meta e jogar totalmente errado, jogar pra cima. Você tem que jogar com mais tática. não vai pegar um crossfire e sair ruxando no meio que dá até um monte de sniper. Tem que jogar com tática, ver o pessoal aí, tem vários caras do competitivo aí que tem canal. Tanto no Brasil, no Brasil tem vários, tem um dos gringos. Cara, tem que o game é estudado. Eu particularmente não sou pro play nem nada, essa aqui eu tô pegando arma do meta. Sempre peguei meu lendarinho tranquilo, bem fácil, bem fácil pegar lendário. Agora só a cisão que eu não peguei, que era um pouco mais difícil. Eu acho que tinha que voltar a ser difícil, porque hoje em dia qualquer um pega lendário. Então é isso, pessoal. É só focar e vai indo que você consegue estudando o game, galera. Tem que se dedicar também, tem que jogar. Não adianta tu querer jogar num dia querer subir tudo, tá? Proc é pegar lendário em dois dias perdendo um monte de partida. Tem dia que eu também perco tudo, galera. Tem dia que eu jogo oito partidas eu perco sete, ó. Acontece. Porque eu jogo muito aleatório, vocês vêm em live, mas é isso, clã. Fica tranquilo, dá uma estudada aqui. Esse jogo aqui não é difícil. É um jogo um contra o outro, então o cara que tiver mais estratégia ganha. Esse jogo parece que não, mas é totalmente estratégia. E é no dedo, galera. Então é isso, galera. Mas eu vou colocar mais dois bônus aqui, galera. Não tá no top 5, mas entraria fácil, galera. Que são duas armas excelentes. Eu vou começar com ela. DLQ 33, galera. Dá pra usar a melhor arma do... A melhor sniper do game. Dá pra usar mole mole, mole, galera. A DLQ, ela é excelente. Você pode usar em quase todos os mapas, quase todos os modos. Você pode defender uma B no dominação. Tu pode no Team Deathmatch ficar campeonando. Tu pode ser um ruchador aí, igual o Flaco, jogando igual um Deus indo pra cima, galera. A DLQ também sobe muito fácil no top 5, mas vocês podem focar. Ela é a melhor sniper. Eu aconselho a focar na DLQ, não usa a mira tático, usa a mira 8x mesmo. E ser um Deus com ela, que ela também é muito boa, galera. E também queria falar de mais uma arma aí, que agora o pessoal realmente tá vendo, que agora ela liberou grátis. A Feral. Eu sempre venho falando que essa arma, ela é muito forte, galera. Ela de perto, cara, ela tá assim, pau a pau com a minha SMC. É claro, de longe ela é uma merda, clã. Isso é horrível. E o fato de ser rajada até te ajuda a economizar as munições, porque ela é uma rajada com 4 munições e não com 3. Tu não tá acostumado com 3, igual a M16-33. Ela é diferente, ela sai 4 e é bem rápido, galera. Vocês podem focar aí, fazendo a missão, que tá bem fácil. Tem um vídeo meu aí ensinando como pegar todas as armas. Vocês pegam, pode focar nela. Mano, ela não se destrói. E no hardpoint, cara, vocês vão voar com a Feral. Vocês podem jogar depois que domina ela, mas também tem que jogar com muita estratégia. Não pode sair na Firing Range. Tu vai sair pelo meio ali, vai ter o cara na janelinha, no trailer e pum, morreu. Não pode jogar assim, galera. Tem que ruxar com sabedoria. Ruxar não é só igual um louco e tentar matando os caras. Igual eu jogo. Eu jogo igual um doido, vocês veem que eu morro direto, clã. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí no meu Top 5 Armas do Meta para subir de ranking. Se vocês quiserem mais vídeos de Top 5, deixa aí nos comentários e galera, dá like nesse vídeo, que esses vídeos aqui eu faço com muito carinho para vocês. Queria agradecer a todo mundo aí. Estão com quase 6 mil inscritos. Vocês são demais. Em breve mais sorteio. Se quiser qualquer coisa, deixa nos comentários que eu leio. Pode me chamar no Insta. E pessoal, tamo junto e é nóis!